Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 tudo Quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu quico com a outra, pensando em você Tu, 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 quero bem Tu, 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 quero bem Não fique dançadinha, calma amor, não se exponha Não fique dançadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo panu, em casa é gostosinha Mas fora, mas são vergonha, mas fora, mas são vergonha Tu, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você